Música Fala Tech Nerd, sejam bem vindos a mais um vídeo E eu vou falar especificamente do áudio do Vibe K6 Plus Se você acompanhou meu review, você viu que eu falei pouquíssimo do áudio justamente pra fazer um vídeo a parte sobre isso E se você chegou aqui no canal e não viu meu review, acompanha aqui, links na descrição Meu review tá completasso sobre esse smartphone, vale bastante a pena assistir Então vamos lá, o Vibe K6 Plus foi lançado recentemente E a família Vibe K6 conta com o Vibe K6 e o Vibe K6 Plus e o Vibe K5 lá do ano passado Que teve seus probleminhas, só que ambos tem áudio Dolby Surround E muita gente me pergunta, Tech Nerd, será que vale a pena comprar um smartphone desse aqui pelo áudio? Pelos speakers? Pelo som que sai do fone de ouvido? Será que o som Dolby é todo esse diferencial mesmo? Ou é só propaganda? Vamos lá, eu vou explicar pra vocês o seguinte Eu sou uma pessoa audiófila, eu sou músico, toco, tenho banda há muito tempo Inclusive aqui eu tenho comigo o áudio Snap da JBL que eu vou fazer review em breve, então aguardem E eu sou uma pessoa muito viciada por áudio, vocês podem ver até uma caixinha da Beats ali, né? Não sei se dá pra ver, mas tem uma caixinha da Beats ali E eu tenho outros fones, enfim, eu vou importar alguns fones da China Tá vindo um Xiaomi Hybrid pra mim, pra fazer review, enfim, eu vou fazer reviews de fones porque é minha especialidade Vamos lá, o mais importante é, será que esse smartphone é indicado pra pessoas audiófilas, pessoas que gostam muito de música? Será que qualquer smartphone faz o que ele faz? Aqui você pode desligar e ligar o Dolby Atmos e eu vou mostrar pra vocês na raça Digamos que eu ouço muita música e vou colocar no preset de música que teoricamente realça músicas E aí eu vou fazer aqui o meu multitarefinha e vou abrir o YouTube com uma musiquinha sem copyrights pra eu não tomar aquele strike gostoso E vou dar um play aqui pra vocês verem Quando eu tirar o celular da tela é porque eu tô levando ele pro meu microfone atrás, que meu microfone fica atrás Eu vou colocar bem perto do meu microfone, inclusive meu microfone é esse aqui, ó Um microfone bem bacana chamado Rode Video Micro, um microfone profissional pra câmeras E eu tenho a versão dele pra smartphones também, que tem a mesma qualidade da Rode Quem conhece a Rode sabe que ela é boa É um ótimo microfone, vocês podem ouvir pela minha voz que tá bem decente Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês como fica, só um minutinho Tô dando play no volume máximo Ó, vocês podem ver que tá no volume máximo Beleza, a demonstração foi com o Dolby Atmos ligado, né? Beleza? Só um minutinho Agora vamos tocar o Dolby, sem o Dolby Atmos pra vocês darem uma olhadinha Meu amigo Tuque Imperial que curtiu minha foto Salve Tuque, vamos lá Vou mudar para o Dolby de novo e vou desligar este efeito Vamos ver se faz muita diferença Meus seus ouvidos vão dizer, então Movendo de novo para trás Do smartphone Perto do microfone, vamos para os testes Agora sem o Dolby Atmos ligado Vocês perceberam que o volume tá bem mais baixo E nós temos uma certa ausência de graves, né? Agora eu vou ligar em tempo real o Dolby, vamos lá É, o YouTube não dá play ao mesmo tempo, né? Que espertão Mas vamos lá, mesmo assim não daria Vamos lá, deixa eu dar um play aqui Ligando o Dolby Vamos lá Então claramente vocês percebem que o que o Dolby Atmos faz Eu não sei se vocês ouviram tão bem quanto eu Mas o que eu percebi esses dias de uso No speaker ele basicamente aumenta um pouco do volume E deixa um pouco dos graves mais atenuantes O que falta em outros smartphones Eu tô aqui pra testes com o meu Zenfone 3 Pra mostrar E tô filmando de um Moto Z Play Então logo logo vou fazer um comparativo de áudios Inclusive um comparativo usando ali o JBL Pra vocês verem se realmente vale a pena Vou comparar esses áudios logo logo E aí me digam que testes vocês querem que eu faça E o que eu achei interessante Nos fones de ouvido Vocês não vão poder ouvir aqui Mas eu já vou deixar claro Não dá pra vocês ouvirem a minha experiência real Mas eu lhes garanto que nos fones de ouvido O áudio fica muito melhor Mas é basicamente a mesma coisa do que eu falei Parece que o som Dolby Ele dá um estéreo Ele mula um estéreo 3D Ele faz com que os sons fiquem mais 360 graus na sua cabeça E ele dá um graves mais fortes realmente Graves pra muitos baixos desse bass Tipo bass e subwoofers assim E graves mais como baixo ou bumbo de bateria E ele coloca um pouco mais de volume Um pouco mais de pump no som É claro que não é um volume extremamente alto E uma coisa engraçada É que quando eu coloco a mesma música No máximo aqui no meu Vibe K6 Plus eu não ouço ela tão alto Quanto eu ouço no Moto Z Play O Moto Z Play tem o output de áudio mais alto Mas tem uma qualidade final ligeiramente pior Não que seja tipo uau horrível Mas eu sinto falta de alguns detalhezinhos ricos Que esse smartphone tem Ele sacrifica volume final Pra dar riqueza de áudio Você vai conseguir ouvir isso com o seu fone do camelô? Você vai conseguir ouvir isso com o seu fone da Apple Ou o seu AirPod do camelô? Não Nem com o seu AirPod original? Não Nem com o seu AirPod Ou EarPod Qualquer fone foda que você tenha? Não Você vai precisar de um fone profissional mesmo Ou de um fone muito bom Com uma impedância muito alta Com uma saída de som boa Com um fio de ouro Aquela baboseira toda Mas vale muito a pena Se você quiser ouvir áudio de extrema qualidade Ele não chega perto do LG V20 Ele não chega perto de smartphones como o iPhone Aí vocês vão perguntar Oh, mas por que eu estou citando o iPhone nesse vídeo? Porque os iPhones são os melhores smartphones Para reprodução de áudio no mundo Até melhores que o LG V20 Que tem som Bangaloo E por aí vai Isso já foram feitos testes precisos E sim, a Apple investe muito em output sonoro Mas fora isso O smartphone não tem nada de mais É só um smartphone comum Não endeusem o iPhone Por favor Se você gostou desse vídeo E quer saber Se esse smartphone se sai bem Em outros casos Eu vou colocar ele comparado Com aquele speakerzinho Lá da Motorola JBL Vou colocar ele comparado Com o Zenfone 3 Para vocês verem o áudio E vou colocar ele comparado Com o Moto Z Play também Fazer uma briga de áudio E vou dizer as minhas impressões Se vocês quiserem mais vídeos Sobre esse smartphonezinho aqui Eu já fiz um review completo sobre ele Deixo na descrição de novo Deixo aqui no card Para vocês verem Mas se você quiser um review diferente Ou, sei lá Foca só na câmera Fala só sobre gravação de vídeo Fala só sobre alguma coisa Que você está curioso Deixe nos comentários Que eu, o Tecneros De farei para você, ok? Um grande abraço Fiquem com Deus Me ame bend E até o próximo vídeo Nossa, tipo Parecido do Rocha agora, né? Tchau